O chance do Grêmio é boa, a Rafinha faz o cruzamento, vai tentar pegar e conseguiu. Diego Souza na batida pro gol! Diego Souza! O cara não perdoa! O Diego Souza aos trancos e barrancos, como diziam os antigos. Alisson, deu ali a marcação do Fabinho, ainda o Alisson, busca espaço, cruzamento pro Diego Souza de cabeça! Alisson dominou, Alisson limpou, Alisson bateu, Douglas soltou, Diego Souza! Douglas soltou, Diego Souza não perdoou! Outra vez passando pelos pés do Matheus Sarará, pintou o cruzamento pra Diego Souza! Outra passagem, Rafinha capricha no cruzamento! No toque de cabeça! O atireiro do Grêmio marca mais uma vez! Chegou de novo pra acabar com a graça! Voltou no Jean-Pierre, botou na frente o Diego Souza! Lá dentro! Foi pra bola, Lucas Silva pra dentro da área, tentativa de cabeça! Bolão lá no ataque, rebateu a defesa, Diego Souza pega a sobra do atireiro tricolor! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti